Eu conheço um cantador que canta, mas não inventa Também tem compositor que faz e não apresenta Os fãs que me consideram diz que eu sou pedra noventa Porque faço melodia, canto com a voz macia Escrevo minhas poesias e a moringa não esquenta Esta viola de pinho é a minha ferramenta Com ela eu ganho dinheiro e o pão que me alimenta Há mais de quarenta anos que a viola me sustenta Com esse pinho no peito eu enfrento os preconceitos A inveja e o despeito da violera da ciumenta Eu não uso aparelhagem nem guitarra barulhenta Como fazem muitas duplas na hora que se apresenta No lugar que estou cantando a plateia fica atenta Minhas modas são pesadas Nosso show não desagrada Só moda selecionada sem piada e sem pimenta Ao longo desta jornada minha luta foi violenta As glórias que eu alcancei o povo ainda comenta O que eu fizer pra frente é lucro logo a gente se aposenta A missão está cumprida e as finanças garantidas Vou pela estrada da vida caminhando em marcha lenta A missão está cumprida e as finanças garantidas